O mercado vai ter que enxergar esse novo posicionamento do Fittings, né? Porque hoje, por exemplo, se você pensar que eu sou empreendedor, vou abrir um negócio, vou abrir uma academia de mil metros quadrados ou vou abrir meu estúdio? Qual é a tendência que está nos motivando agora nessa situação residencial? É a coisa mais enxuta. As pessoas estão começando a imaginar que essa questão de uma academia muito grande ou, sei lá, um estúdio muito grande, é uma situação que os empreendedores vão ter que começar... O profissional de educação física, que é o pequeno empreendedor, né? Porque o grande investidor não pensa dessa forma, mas o pequeno empreendedor vai ter que começar a olhar essa situação e imaginar que, de repente, não é legal eu ter lá 10, 15 aparelhos de supino, mas ter, por exemplo, dois aparelhos que me proporcionem dois tipos de atividade, pelo menos. Então, o panorama, olhando o panorama, você consegue enxergar essa situação. Então, eu acho muito importante destacar essa questão desse embrionário, porque nós não temos, repito, nós não temos no Brasil, seja no CONFEF, seja nos crefes regionais, nós não temos pesquisas que indiquem realmente para que lado vai. O que nós temos muito é pesquisa externa. Internacional. Interna, nós não temos. Então, eu acho que nós temos que fazer isso.